O governador Flavio Gino é muito cara de pau. Ele, durante a posse, lá no Paz Leões, ele disse que ia acabar com a miséria, com a pobreza do Estado do Mar. É muita cara de pau. E o pior de tudo é que o ex-governador Flavio Gino ainda quer colocar a culpa em Bolsonaro e nos bolsonaristas. O ex-governador Flavio Gino, ex-governador Flavio Gino, larga a boca pra falar do presidente Bolsonaro. E quando ele assumiu, o Estado do Mar. Ele tinha quatro cidades, quatro municípios, entre as mais pobres. Agora, esse ano do governo, nós temos oito, entre as dez mais pobres do Brasil. Tem vergonha na cara de ter aumentado a extrema pobreza, de ter tomado mais de 50 mil carros e mortos e ter lendo lado mais de 15 mil carros no Estado do Maranhão. E mais ainda, tem aumentado 300 mil carros de ter vergonha na cara, ao invés de falar mal do presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Ex-governador Flavio Gino, larga a boca pra falar do presidente Bolsonaro. Um forte abraço! Um forte abraço! Um forte abraço!